A maior rede de óticas do Brasil, óticas de início, pra ver você feliz. Agora a gente tá em São José do Rio Preto, a gente tá rodando por toda a nossa região pra mostrar que tem sempre uma ótica de início bem pertinho de você. E olha, essa semana a Mariana vai me ajudar e tá com uma promoção maluca nas lentes. Olha, vale a pena de 0 a 4 graus esféricos. Mariana, me conta essa história. Quanto custa? Mário, lenção R$ 1,00. R$ 1,00. Apenas R$ 1,00. Bom, se eu quiser comprar mações, a partir de quanto eu pago? R$ 59,90. Preço muito bom. Agora, se eu comprar o óculos completo, armações e também as lentes, quanto? A partir de quanto? A partir de R$ 59,90 as armações, lentes de R$ 1,00 e o óculos completo ainda ganha um óculos de sol. Olha que legal. Então aproveita, passa aqui nas óticas de início. É muito fácil, você vai ser muito bem atendido, você vai fechar o negócio rapidamente e promoções como essa só aqui na maior rede de óticas do Brasil. Marechal Deodoro. Número 2943. Telefone. 33535936. Aqui no centro de São José do Rio Preto, ótica de início. Pra ver você feliz. Faça aqui.